Ei, DJ Daniel, arrebenta! Solta o batidão agora no... Bora, Betonando! Comandante DJ Daniel Pressão, no comando do imbatível áudio-som 4.0 A mega aeronave neon LED do Pará. Mas eu tô aqui no nosso clube, na carreira milençal de Daniel! Agora é valendo as emoções no torneio esportivo do nosso clube! Vamos nessa então! Vamos lá! Carreira milençal de... O homem do bairro, Bora, Patrícia! Agora é o balê! DJ Marrone do Cacchiado! Grilo! E a Grila ao lado! Olha o macete, macete! Macete, macete, macete! Caragão Mercado, meu melhor! Tomei esportivo! Aqui no nosso clube, organização! É do meu parceiro Renan! Ponte da Coxinha! Combinência, zero grau! Pra cima, meu parceiro Renan! É, é, é putaria no complexo! Olha na favela de nós, o som do último voo, não brotar num baile mais chão! Olha a patrô, bichando, tá aí! Com o complexo, pôs agora que bota uma mulher! Já já botou que é a música dela! É que nasce a roupa do urso, sabe que nós é o ex-foto! Os amigos aqui da Penha! É o PH, é o PH! O pressão aí da Penha! É a família, a Penha! Patrick e sua esposa ao lado! A Penha! Já monta, monta pra ela! Já monta, monta pra ela! Já monta, monta pra ela! A Miss! É putaria no complexo! No com, no com, no complexo! Ela desce até o... Desce até o chão! Sonha na favela de Itá! O som do último voo! Combrotar num baile mais chão! Com o dono, só perfume! Gosta, agora que bota uma mulher! Mas filha é meu bom! É que nasce a roupa do urso! Sabe que nós é ação! É putaria no complexo! Olha na favela de Itá! Bora! O som do último voo! Combrotar num baile mais chão! Com o dono, só perfume! Gosta, agora que bota uma mulher! O meu parceiro Ângelo Gelak também tá aí! É que nasce a roupa do urso! Bora, Gelak! Não copie a sua amiga! Seja diferente! Não copie a sua amiga! Você tem que ser diferente dela! Se ela me deu de quatro... Tudo tem que me dar de frente! Se ela me deu de quatro... Vamos nosso clube! Vem! Bora, Gelak! Bola, Mestre! Deixa eu tocar da Michelle! Essa é da Michelle, gril! Carreira Bilesalde Ah, de engraçado Agora começando o nosso bingueiro, o pai de água e o parceiro Gerson O dançarino tá aí Agora começando na moral e na moral E só quem tá solteiro vai jogando lá pra cima Vai doidando tudo, 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 tudo Na sequência da votação Vai na sequência da votação Meu parceiro Renan É questão de calma e concentração DJ Daniel Pressão Oi, toma, 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 toma Agora esquentando tudo Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Olha a minha amiga Diany Abraço você, Diany Os garimpeiros, bora, rapa Chico Live Abraço você, Chico Live, cadê a orelha? Orelha das marcantes, ela já deu aquele ataque soviético Pra cima e não tem fim Pra cima, beleza Só pra começar Por quê? É 4, é 4, é 2 E aí, minha amiga Moema Eu não sei, vai DJ Daniel, pressão Vai que logo mais eu retorno Lá para o clube do França Aí mais tarde tem Lagesbar Lá no Aurá Saudade bacante DJ Diego Digital E hoje a participação Do teu comandante Já estou de governado E tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E hoje eu estou sem freio 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 E aí meu parceiro Patrick Bressão Bora mano Estou sem freio Estou sem freio É DJ moleque O parceiro Romina Bora miler Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Porque porque Menino cresceu Virou menino rei Para a gestão Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Combinência a zero grau Menino cresceu E também a coxinha Entre pegos e biela Conhece a sua lei Entre pegos e biela Conhece a sua lei Nunca dá uma Cada trapa do menino rei Trapa, 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 trapa Trapa, trapa, trapa Do menino rei Menino rei Trapa do menino rei Menino rei É a trapa do menino rei Menino rei Trapa, 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 trapa Trapa, trapa Do menino rei Minha amiga Moema Bora Moema Um abraço a você Moema Equipe do Fortal Pra todo mundo aqui Valeu Um beijo O PZ Ô, ô, mano, pose Cabelinho, cabelinho Eu quero putaria, tô sendo sem piscina Só pra começar, bebê É de trinta, little hair, little hair Eu vou cair de trinta, vou foda esse camisinha Hoje eu vou dar a bucina Bota na trilha, bota na trilha Eu tô com piscina, cabelinho Bora começando, Daniel vai detonando Que a galera vai juntindo Daniele Daniele Quem nunca viu Daniele Bora Daniele, Daniele Vai começando, Daniel, pressão De segunda a sexta Esporro das cós Jaba jaba de domingo Eu solto o pipi e jogo o bola De segunda a sexta Esporro das cós Saba, Saba Baragesso E agora? Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o Jonathan Pressão 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 Dança com a tranca Pressão É, eu sou O Jonathan da nova geração Pressão Eita, meu irmão Por quê? O ganho do time dos garimpeiros Tá aí com a gente Um abraço Por quê? Solta a bilha Ele chegou pra comandar e fazer a sua festa O seu comandante O seu comandante DJ Daniel Pressão E o seu baile Toca tudo Baile toca tudo Ele chegou pra comandar e fazer a sua festa Aqui na guerra da Bimersalde Bora começar Dentro da geração Simbari Bora Mano Junta logo o teu canto Por quê? A baladeira O pom-pom-pô já vai dar parra Te passa logo o extrato Aquele passe-cloque Logo passa o meu parceiro Patrick Pressão De volta Bora, Patrick Esquece o paneiro de farinha Que é pra da barabezinha O homem do baile, papai O pique-a misturado com maniçoba Falou com a dorada Na viagem pra comer Bora, Romila E o meu parceiro O grilo do Mega Tribal Tá aqui comigo, Maragrilo E aí, Michele Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Chega o live Mas no Camarém Eu preferi a Bel Pois salva a vida Só tem patriculação Com muito custo Chegamos do outro lado Agora com pé na cidade A pulha cada é geral Juntos humanos Com o mamar rodada De cerveja bem gelada Pois só quero é passar Chegou o superfrio Provochou Ele chegou pra ficar Eu fui melhor Dá o recado Em respanhal E no Pará Siga o som E a domingueira do nosso clube Meu amigo Rodrigo Aqui ao lado Abraço você, Rodrigo Pra cima, Boninho Como se o eletro Provochou Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá o recado Bora relembrando Amiga Moema Galera do Fortal Também Dá todo mundo aí Valeu E aí, meu parceiro O Robin Bora começando aqui a ser tudo Aqui do nosso clube Aqui do nosso clube Eu queria te pedir Não vai embora DJ Daniel Pressão O que resta é aguardar Olha a Kelly Dá confusão na área Bora Kelly E a rebota Cadê o Renan? Bora, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Veja só Eu sou Pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música E aí, meu parceiro 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 Amigo Dito, Dami Bradito, abraço você, meu rei. Eu quero saber se o Daniel já chegou. Já estamos aqui. Já estamos aqui. Aí, Daniel. Três, dois, um. Na época, Grilo. Família Pura Olho, também deu o senhor de barbalho. Também tá aí curtindo o Guajê. E pra agitar, e pra agitar, e pra agitar, e pra agitar o povão DJ Paul e DJ João. Johnson é consagrado, o melhor da região. Vem, Verão. Rapaz. Para comer seu dar sem grilo. Você conhece ou não conhece? Você conhece seu babá. Então, vá, 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 você conhece seu babá. Então, vá, vá. Você conhece seu babá. Então, vá, vá, você conhece seu babá. Então, vá, 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 vá. Sequência da época dos fan clubes. O meu parceiro Orelha E também um Chico Live Aí com a gente da família União Bora Chico Orelha das Marcantes E Chico Live Da família União E aí meu parceiro Robin Live do Pajaca O meu parceiro Angelo Gelag Tá aí para Angelo E o Daniel vai começando assim ó Por cima, por cima pai Ih não dá nem conta Eita Gesso moleque Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O brega 10 aparelhachos Tá sendo um velho E o Jair também tá aí Vem dançar meu bem Vem dançar meu bem Bora Jair 10 aparelhachos de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E o que, o que, o que E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Ediel Pra cima meu parceiro Gesso DJ Valdo Equatorial Eita tempo bom Romília na época Que a seleção brasileira prestava É nessa época aí ó DJ Mano Ribeiro Eu lembro que rolou um vestão Lá no centro comunitário Nesse ano aí De lá pra cá Não prestou mais Fazendo você balançar Por quê? Pop som com o DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Edilson no 3 E o som que bate forte É o pop 4 pra vocês Agora! DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O brega 10 aparelhachos De Belém 3 DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Brega 10 aparelhachos Manguagem Vibração E aí Moema Você também Toda a galera do supermercado Portal Tá aí com a gente Um abraço A cada um de vocês Tá curtindo aqui O torneio esportivo E a gente vai detonando Se liga na contagem Olha a contagem 1, 1, 1, 2, 3 Brega 10 aparelhachos É na contagem 1, 2, 3 Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhachos 1, 2, 3 Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhachos DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com a Roda Gita 1, 2, 3 E agora? DJ Jailson faz a onda com o TransaSom DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ do Vanguard É quem vai detonar o Brega das aparelhachos Fora nosso clube Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel E aí Jesus Ela chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela sobe em cima Sobe em cima Do Abibê Ela chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela sobe em cima Sobe em cima Do Abibê Abiga Ana Bora Ana A Ana e a Anny Égua Tá aí Guajê Como é que é? Vem dançar Vem curtir Vem agir O Robson também O Núteo e o Fábio da Gogê Vem dançar Que o Guanabara Vai tocar Pra cima Ana Com você A festa é pura Realização O Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show É um show né Por que? Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara É um show DJ Tchapulambata Melhor seleção Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Quando a vara É um show Tchapulambata Melhor seleção É um show Que vai tocar Eita tempo bom Meu irmão Hoje eu tô bem A intenção é você Quero que saiba Essa noite Essa noite eu vou te ter Enfim Milensalde na parada E com você Eu quero dançar Quero me entregar De fogo inteiro Até o zóia Domingueira Domingueira Paidega Hoje aqui no nosso clube Festival do Torneio Esportivo Eu vou viajar Já já final né Vamos saber quem vai levar Esses milzão aí Para curtir Enquanto se brega É fruto sensual É mais um fenômeno Que faz você derrir Ela é o sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Ela é o sonido Que vai tocar E a força jovem É o som do Tauá Eita pressão Eita minha família Pura o olho lá É o senhor de barbalho Tá aí com a gente Bora Bruna Bora Pedro É o Pedro É o Costa E aí Pedro E Pedro essa é só Na época do nosso bar A São João da Sabeu Era o Pá da Esquim Cariol Ninguém não Tô no brega Com a gatinha Curtindo o som Tomando a cerveja É o sabor É o sabor Mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom Vai ser ele Mais ele Ele me atende Quando eu quero mais Eu danço brega Sem parar E vem a sede Eu quero tomar Na época Agora é Bud O Heineken Na época era a Serpa A Serpa conquistou meu coração É a dona A pressão 3, 2, 1 Lá Lá vai Vem O braço de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor Um avião aceso Um porta-roupas Com carado Vestidinho Amassado Embaixo de batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar Ei meu parceiro Dito Bora pra cima Dito E o volume Cheio de amor Ei Renan Manda pra mim no WhatsApp Vem viu Renan Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela Meu amigo Rodrigo Para Rodrigo Do lado do meu velho Ao pós de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando No cenário Só mais essa aqui Pra fechar com chave de ouro E aí você 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 que gosta muito de beber De semana é um barato Pode crer Certa Vem uma tarde Pois qual Mas você tenha cuidado Com o famoso rupinol Agora me deu medo Agora me deu medo E a gatinha usa para Alô Jéssica Cuidado com o rupinol Quando ela bota No seu corpo Você fica rupinado No final Tu sai roubado Ela te chama de céu Cuidado Ela leva o teu Cuidado viu Patrick Ela te chama de pão Ela leva o teu cordão É a notícia Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Não vai me chorar Ela te chama de meu bem Agora me deu medo E leva tudo que tu tens E leva tudo que tu tens Cara bacana Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira Porque o grilo é desgraçado Não levanta-se Não levanta-se da cadeira Não levanta-se da cadeira Não levanta-se da cadeira Não levanta-se da cadeira O serviço está pronto Agora sim Mas todo determinado Otário Ali topam-se Os sapatos Levaram O rupinol é muito ingrato Eu te digo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela Pra ela tu era um gato Você está ouvindo O 7 do comandante DJ Daniel Pressão O 7 4.0 mais top do momento E claro a gente chega Nesse domingo paidego Domingo de verão Que está escaldante na verdade Torneio esportivo Aqui no nosso clube E a gente vai chegando Vamos detonando Muito som pra você Tem muita coisa pra rolar Até as 21 horas E o Daniel Vai chegando E detonando Aqui na carreta Miller Sound A carreta que arrebenta E representa A área 1 Pra cima meu parceiro Miller Vamos que vamos Que está só pegando o clima Meu irmão Bora falar de amor Bora sofrer Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Bora começar o nosso clube Eu tive saída Amar, amar Sempre vou te amar É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Vá livre com o pássaro 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 Só se for agora Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher pra cima Se tu quer procurar Procurar Se tu quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Só lembrando que temos Calperiguete com pacote Sessenta reais, viu? Promoção Convenência Zero grau Como é que é o nome da coxinha, rapaz? Contra só zero grau aqui Ponte da coxinha, rapaz? Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Ponte da coxinha! Antes de você Talvez você tivesse Tudo certo Além de você beber Você tira gosto, viu? É Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quebo, quebo Escutar Se tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque corno não chora E não pede perdão E não pede perdão Pra cima, filha, vai! Você foi a culpada Desse amor se acabar O ser que destruiu A minha vida O ser que machucou O meu coração Me deixou no peco Sem saída Galimpero, Lagresia Como é que você gosta? Lagresia, né? Lagresia O amor não implora Poxa, é galimpero ou é Lagresia? Galimpero? O homem não chora Onde tudo começou Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Dá-lhe, Daniel, pressão Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir a rei E a amiga Moema E a galera do supermercado Fortal está aí com a gente Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Agora o meu parceiro Chico Live Meu parceiro mestre Ângelo Gelac Bora Gelac Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou o amor Que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixam Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você sou eu Tá preocupado com o que eu vou falar Tá preocupado com o que eu vou falar Fala aí DJ Daniel E aí meu parceiro Chico Live Esse ano tá selado Parceiro Chico Live Orelha das Marcantes Tá aqui com a gente Curtindo esse torneio Aqui do nosso clube Tamo junto hein Meu parceiro Chico Orelha das Marcantes E Chico Live Da família União Sempre me dando moral E a gente sempre dá moral Pra quem nos dá sempre Minha irmã Tamo junto A família União Fechada comigo Fechada com a gente Tamo junto Já vamos aí pro quarto Ano consecutivo né Chico É o quarto Olha o meu casal E quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora Bora pressão Mostra o que tu sabe agora E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Bora dançar Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não por longe Mas se eu gasto Pra quebrar de tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda Bora gotinha dançar Vai Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra E aí Pedro Mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou E aí Silvana Recuperada Meu Deus do céu Pra arriscar Não que eu ia ganhar Olha esse negócio de ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que te perturba de vez em vez Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Sou prisioneiro da realidade E não te tenho e tudo É só saudade Me deixou, me abandonou Meu coração Abraçar toda a galera da área 1 Posso suportar toda a galera Sou Judo Assadeu e Alcione Barbalho Mesmo que eu tenha forças pra lutar Tá aqui com a gente Na minha alma sangra sem parar Perido maltratado Coração despedaçado O seu comandante DJ Daniel Amor da minha vida Não entendo por que me deixou E aí Rafa Só da Mânia Inacreditável 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 Alguém entrar na tua vida Te causar muitas feridas Largar tudo assim tão de repente Inacreditável E por mais que eu te peça Pra voltar pra minha vida Teu desprezo Acabar comigo Vem na vida Meu parceiro Dito Tá ali também Bora Dito Abraço você meu rei Ângelo Gelati Bora pra cima Meu mestre Tá aqui curtindo com a gente Pra cima Daniel Amiga Kelly Meu parceiro Renan Também tá aí Galera da Águas Brancas Vou ouvir muito Silvana Júnior Sandreg né E o nosso parceiro Flávio Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E também lá no time Boleragem da Sacramento Tá aqui com a gente Valeu Bora curtir Bora dançar Daniel DJ Daniel Fazendo a festa Pra você dançar Letícia Do Homem do Baile Michel Grilo Botou a Tati pra correr Grilo E aí Grilo Já já a gente volta lá Do Clube do França E em seguida É Lá Gisbá Salna de maquiante Do Lá Gisbá E aí Moema Você e a galera Do supermercado Fortal Tá aí com a gente Vou te amar Como a primeira vez Amor Ardente Para pro fogo Nessa mulher Ou dar um banho De língua quente Daniel Meu bem Eu quero os lábios Seus Me beija Amor Quero sentir Outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez Vai perceber Vai perceber Quando a gente ama alguém Não vai sofrer Eu que tanto te amei Você não deu valor Você voltou Você voltou Não tem jeito Você voltou Ele já trocou Pra esse alguém Ele já trocou Ele já humilhou Você voltou E ela continua voltando pra ele Não posso acreditar Tá aí Daniel Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Já já tem caqueada Vou começar a Sinamania Carreta Bilesalde E tudo ficou tão claro Que eu recebi Lá cima Romila Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi de você Foi tanta dor Porque eu não sei dizer Via gelade Ninguém havia sido Tão mal assim Assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Foi sal Quem perdeu O grande amor E a gente vai tocando Pra você Curtir Essa domineira gostosa Domingueira Pai d'égua Daniel O parceiro Romila O Patrick Pressão Eu dei tudo Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a certa tatua Longa estrada E tudo o que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Nosso amor DJ Daniel Pressão O caso complicado de se entender DJ Daniel Pressão Por que razão E aí, Ediane? Pois as tumbanas estragam Família União Brasil Fora! O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Eu te chamei Me entreguei Daquele jeitinho De um jeito como ninguém Jamais se entregou DJ Daniel Pressão Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Você sabe por quê? Ai, Ediane! Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada Só não vai nem cair da cadeira E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar que O aniversário estava valendo tudo Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Né, Silvana? É muita onda! Uma sequência mesmo Que a gente começou a tocar Viu, querido? De costa pra galera Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer DJ Daniel Me deu o meu troco Até três da manhã Longe mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco E pode sair Que eu não sou tua Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver DJ Daniel Já não faz mais sentido Ficar tão difícil E também a galera do supermercado Fortal Volta aí com a gente O amor que eu sinto Para amanhecer Pode esperar E aí, Renan? Eu preciso estar com você Todo estar Ponte da Gostina Inconveniência Zero grau Fiz o reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me ver Só lembrando que a cerveja Piriguete É 60 reais o pacote Viu? Chega junto Bora aqui Jojo O bagulho doido É DJ Daniel Brassão Meu amor Vem lá Ciro Elson Bora Elson Conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração Bora curtir, bora dançar Se liga aí O dia a dia conseguiu Empraquecer Fez o romantismo Se perder No lugar Deixamos E o Daniel fechado Nas mídias O nosso parceiro Assiste Produções O meu parceiro Rian Canal Rian Bicc10 Assiste Produções Essa galera No Youtube Cerveja Paragás 2024 Sai de menos de parar Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Quando o DJ tocar Nesta brincadeira Você vai ouvir me lembrar Amigo Gerson Dançarino Bora Gerson Lembra quando a gente se amava Sobendo DJ Regis Campos Transação Ouvindo esta canção Tão Deu por me apaixonar Tempo bom É pra você do comunitário Quando podia Quero ser seu amor Sem ele eu pra dançar Bora que já já a gente é Tona Pro Clube do França Peço pro DJ contar Vou conversar Esta canção Pra ela eu vou declarar Toda a minha paixão Toma pra contigo E vai dançando DJ Daniel Pressão É agora bebê Vai Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Cerveja em promoção viu galera Eu já sei 60 reais o pacote Chega junto Seu amor não Já já a gente vai botar o bagulho Bracelera lá Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber poder Já já tem caqueado Tem rock doido Já já tem aquelas marcantes Onde o mundo caminha Família Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia E agora? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui E não E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seu sentimento Júnior e Silvana O casal 4.0 do imbatível áudio som Já estão na área Uma noite sem você É o que, Gerson? É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Eita, caré Eu vou lhe esperar Eu ontem fui encontrar com meu bem Para, 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 bugaqueado E aí? Eu ontem fui rever o meu amor Chulapa O tempo passou E o Daniel Fechado, o sempre nome de Beth Fenix A verdadeira baga da hora Os jogos online Beth Fenix A verdadeira baga da hora Conveniência do no trabalho O Ponte de Aguas Lindo 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 Brenda Castro Meus Design Ellen Bronze O tempo de Aguas Lindo Tainá Vilhena Naíus Pesá E joias folhados em geral Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Pra ser meu amor Bora Guto Loja JF Multimarcas A loja referência na Oswaldo Cruz Em Águas Lindo Bora aqui A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de aguarda Eu te dei meu amor Já já tem mais um prêmio domingo, hein? Ciúme de você ainda tem Chapitura Isso é o que eu prometi, eu vou te dar E aquele beijo Aquele beijo que eu te dei Comido, moto e bike Gigi da Nike Dois Quinas Lanches Conveniência CR Bebidas O Ponte da Rua São Judas Padeiro Geotransportes Fretes e mudanças em geral Bora Gerson! Já já vem tateado E aí, Diane? Fala aí! Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Cerveja, pacote, 60 reais, viu? Quando me ama, sei que o nosso Chega junto E aí, Dona Tati? Aí! Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Mas eu! Quando estou perto de ti Minha vontade É de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero O meu parceiro Rodrigo Para o Rodrigo Dario Está aqui com a gente A noite já cai e o dia já vem E eu estou sozinho Esperando o meu bem Que não vem Parceiro Rob, você também? Que não vem Vai a Rob! Ótica Vbem Qualidade de vida é Vbem Geotransportes Fretes e mudanças em geral E não Joelson Pop e a patroa Nilce O casal do baile do comandante Bar da patroa Marley e Aline O imbatível casal Fechado com pressão Vamos lá, meu irmão Link mais saudável Com água de coco da Rose Morena 4.0 No Morena Bar O ponte do Marinha Bora, Betonando E as emoções vão florindo aqui Preparam-se, seres humanos Aqui quem está falando É a mente mais poderosa De todo o universo Ou o esqueleto Diretamente de etérnia Apresento a vocês A maior referência A impressão no Pará Com o experiente DJ Daniel Pressão Para fazer o bagulho e o endoidar Ei, DJ Daniel Pressão É hora de um verdadeiro exemplo Que comece o show de pressão agora Bora começar nosso clube Bora começar a esquentar E fazer caqueado, meu parceiro Gerson A domingueira do torneio esportivo E o teu comandante vai detonando Tá autorizado Tá autorizado Tá autorizado Tudo começou Eu tô Autorizado, bebê Tá autorizado Tá autorizado Que doido começou Eu tô Autorizado, autorizado Tá autorizado Tá autorizado Autorizado Bora detonando Batidão Batidão Toma caqueado Toma na pressão Bora Gerson, bora Bora Gerson, bora Faz um caqueado Faz um caqueado Faz um caqueado O caqueado, o caqueado Toma, 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 toma Toma caqueado Toma, 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 toma Toma caqueado O Daniel já tá na área E ninguém fica parado O Daniel já tá na área E ninguém fica parado É muito caqueado Quando o bravo tá tocando É muito caqueado Quando o pressão tá tocando Bora Beatbo Pega essa cachorra E bora Beatbo DJ DJ é o bravo, pô Agora pega 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 essa cachorra Pega 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 essa cachorra Soca a roça Bora Bimersão Quem fica parado Vai levar um caricato Quem fica parado No caqueado, no caqueado É o Daniel pressão Pra ninguém ficar parado É o Daniel pressão Pra ninguém ficar parado Mostra Mostra Vem Vai Mostra Bota a palma da palma do chão Empina a ponte Como é que é? Daniel Quem tá solteiro Pode botar a mãozinha pra cima Só quem tiver solteiro aí Quem tiver casado Com seu grande amor ao lado Pode botar pra cima Quem tá feliz da vida Joga tudo em cima Que eu quero ver Quem é do Pai Sandu Aí pode botar a mãozinha pra cima Que tá valendo Quem é do clube do Remo Joga tudo no ar Que vem comigo Porque o pagudo Tá doido 5, 4, 1, 3, 2, 1 Se tá com fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Ei, DJ Daniel Que esse? Que esse? Que esse porra porra todo Eu vou tacar toda você Bora tacar toda você Bora tacar toda você Bora tacar toda você E bora, bora Eu vou tacar toda você Hoje eu vou dali Tapinha, 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 tapinha Toma de tapinha, toma, toma Eita, Gerson, não para, meu irmão Vai pinando a rodinha Dá um pouco desse energético aí Eita, Gerson, muleque do É DJ, muleque Toda vez que ela me vê Ela quer botar no barco O bagulho é todo, meu brother Toda vez que eu pago Toda vez que ela me vê Ela quer botar no barco Tem uma partida Eu não quero que a linha Duva pressa me, bem, bem, bem Depois do rock do Daniel O que? Até tal dia 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 Depois do rock do Daniel Até tal dia Até tal dia Até tal dia Depois do rock do Daniel Dá-lhe o teu rime, é tudo Dá-lhe o teu rime, é tudo Pans, nós Lá vem o viadinho Vem a dançada Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Tô bolatando, tô bolatando, tô bolatando Vem Pantera Negra DJ, gente é bravo, porra E é o que comanda a Pantera É nóis O pressão que comanda a Pantera É cor de rosa Toma, toma, toma Caqueado Toma, toma, toma Caqueado Vai pra lá, vem pra cá 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 Minha amiga Moema Calqueado da Pantera Galera do Superbeca É do Fortal também Tá aí com a gente Abraço Dia 18 a gente vai invadir O abordo Pra ele com o Tijuba Já tem poucas unidades No cartão, viu? Caramba, logo Seu passaporte Bora, metona Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Três, dois, um, bora Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Bago, bagudo já tá doido Toma, ropa e tô nem vindo Bora, grimo Passinho, amor Então fogo no partido Então fogo no partido E batafogo no partido Então fogo no partido Ai meu Deus, eu tô passando mal É o Daniel pressão no passinho, no passinho do Dali tararau, toma dali tararau agora Eu gosto muito disso, isso é muito legal Tremem o abrinho do passinho do Vai, vai, levaram a moleca do irmão Levaram ela Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Ele deu mole e os caras não deram não Ele deu mole e os caras não deram Os caras foram pra cima O teu amigo vai ser papai O teu amigo vai ser papai Já estou de governado E tu fica ligeiro, já peguei a minha chão Luta que lado, Gerson Tô sem freio Tô sem freio O Gerson tá sem freio Tô sem freio É DJ, moleque bom Hoje eu tô doidão Eu vou dar um bajavada e me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar um bajavada e me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo E agora? Eu vou meter o sorriso, mesmo não Estão bem rir em volta Só zão pra mil graus É prova de amor A história fica, mas a gente acabou Tomara Tomara que ele te leve pra viajar E aí, minha amiga Bruna As meninas da família Fural, olha aí com a gente Faz um carro Te leve pra jantar Naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar uma aqui Decide de uma vez Bora, Robin Com quem vai ficar E aí, Pedro Pois amores se vão Ponte da coxinha Convenência zero grau Na organização total desse torneio Hoje esportivo, um sucesso total Meu parceiro Renan Eu agradeço pelo convite, viu? Tamo junto Parcero Renan, sua esposa E toda a família Trabalhando incansavelmente nessa organização total Deixamento DJ Daniel, pressão Bora, Rodrigo Já joguei mais um bingo pra galera Só os caras doidos Agora vai Só os caras doidos Joga a mão e dá em sal Eu quero saber se o Daniel Já chegou Joga a mão e dá em sal E bora Embora Daniel Tá na hora da pressão Embora meu comandante Patrigue, pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Bora, Rodrigue Joga lá pra cima e bate Pressão O meu parceiro DJ Marrone Press, 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 press Press, press, press Press, press, press Press, press, press Ai, fogo Bora aí, doida Bora aí, doida Joga até pra cima e vai doida Vai pra cima e doida Cinco Quatro Três Dois Um Agora Joga a mãozinha pra cima e dita Se tem ali no morrão Já sabe onde é o setor Que o pôs e o malvado Pressão Pressão O nós do pente é ser Sem sentimento de amor Carreta abdensalde pra cima Meu parceiro Romila Se quer caio com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Tima certo depois do baile Eu te pego depois do baile Eu te pego depois do baile Se quer caio com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Tima certo depois do baile Eu te pego depois do baile Eu te pego depois do baile Eu te pego depois do baile Depois, depois do baile Do que o pôs e o LW Pra tacar o pau em você Essa aqui se foi Segura a pressão Estou te esperando E você não vem Já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado Na caixa postal Saí pelas ruas E aí, Gelaki? Bateu a boa, né, Gelaki? E aí, Edione? Como é que é, bebê? Te encontro nas coisas Que você deixou Encontro na cama O seu perfume que ficou E agora? Talvez eu errei Em te amar demais Preciso saber Se você vai voltar Será que é melhor dar o tempo? Será que é melhor A gente cuidar do tempo? Melhor, né? Será que é melhor Eu tentar te esquecer? Preciso ouvir A sua decisão E aí? Preciso acalmar O meu coração E baste muito forte Por você Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou! Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Aniversão! Tanto menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Já já deu meu parceiro Patrick Ou é o Marrone? Tempo de esperar Tempo de esperar Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz Escutar Conquistou meu coração Com o brilho do teu olhar E aí, orelha? Bora, Chico! Fala aí! Pra que ficar Tão longe assim Já te peguei Já te peguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando E na janela da janela É lá do meu coração D.J. Daniel Pressão Para a Silvana Barajúrio Como é que é? O amor Eu passei no Flávio Também a Sandrine Vem com a gente Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Minha amiga Moema Minha amiga Moema Minha amiga do supermercado Fortal da imagem Para Moema E ao mundo E ao mundo Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S coelho Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S coelho I love you Com meu coração Eu só Eu fico a te procurar E a G.A. dos Cariférios Também tá aí com a gente Abraço Para Pedro Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Amigo Tito, para Dito E aí Tito Por que Mas o coração, hein Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por que Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Dá-lhe, Daniel, pressão Bora, Grilo, pra cima Grilo, como é que é, papai? Homem do Mega Tribal O primeiro pai do Patrick O segundo é o Miller Entenda Eu não consigo te deixar Amor Você É tudo o que eu sonhei Por que? Você Você É o amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar Não vai não Não vai não Mas lembra nossa paixão Você É o amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar Vai não Vai não Mas lembra nossa paixão DJ Daniel Pressão Pra você que tá dividida Bem no meio Estou dividido Entre o meu amor E a mina do irmão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é nada Já não sei mais o que é certo Defensão é decidir Já já vimos o prêmio domingo Eu vou revelar O segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Não Não me ligue mais Sabe por quê? Me deixa que a dor vai passar Bem de bancinha vai E o meu amor por você acabar Pedi bancinha e abração Bom Fala agora Foi bom Tudo que passou Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E os lindos Lindos momentos Que Que eu nunca esqueço Bora lá Já já BVJ Barroni Pra chegar e detonar Irmão gêmeo do meu parceiro Patrick Bresson Galera Vou amar você e te ver de novo Daniel Daniel pega mais leve um pouquinho Que já já eu passo a bola Pra galera E já já tem mais um prêmio domingo Eu fico pensando onde você está Eu fico pensando onde você está Saio a te procurar Mas não consegui Mas não consegui te encontrar Já não sei mais o que fazer Nascer tão longe de você Não aguento mais Te juro Te juro não vou suportar Ok Sinta dentro de mim Bora Marroni Já já deu você O amor está no ar É aqui agora Patrick Aqui no meu coração Na minha vida Ele dança com o João Bobo Está bem junto a nós Pra cima mesmo Não tem mulher Ele dança com boneco Eu amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta o pulso Do meu coração Se te encontrar Vou te amar Amor Junto a você Saberei viver Desejo tanto te encontrar DJ me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Para a gente aqui Se o tempo passa Eu quero te encontrar Alô Robin Essa aqui o Rob Dá valor E aí? Quando você escutar DJ Sei que você vai lembrar DJ Daniel Por momentos que passamos juntos Ilusão foi que restou Do nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Consigo por tentando parar Quem é o Rob Guerreiro de emoção É o som do meu amor A saudade do seu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Próxima ação O nosso patrão Laldo É isso? O Daíldo O Daíldo O Daíldo O Daíldo e o seu primeira dama Valeu Daíldo Eu sou o meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreiro de emoção DJ Daniel Pressão Tocando na categoria Do jeitinho que você gosta E aí meu parceiro Gerson O dançarino do nosso clube Para o Rodrigo Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, princesinha, esse senhor A linda princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria Do teu lado quando estou Eu sou a sua princesa Dona do seu coração Meu amor É o meu pensão Você longe de mim Você amou meu início Para Pedro Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria Do teu lado quando estou Aquele beijo doce que você me deu Um sentimento forte em mim Nasceu Pensei apenas ficar uma noite com você Mas você foi entrando e ficando no meu coração Com a gente tem alexa A canção do amor Já tô acompanhando Só que esconde Já já dividi Barulho de volta O meu coração Vale a impressão Deixa eu só te levar Deixa eu te levar A batida vai terminar Ela vai te levar Eu vou te levar Não consigo prestar atenção na aula Eu não suporto mais o professor E o quê? Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Três, dois, um, já Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa E aí, Bruna Que eu já senti Família pura hoje E lá em casa dizem que eu tô estranho Mas colegas safadas estão de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em mim Já já deu barrona Libra abertura na carreta Bile Saúde Vai dar pra rolar mais bingo pra galera É rock sem fim, meu irmão Do nosso clube Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu Se beijo Quero te amar Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois E agora, e agora, e agora Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você deixou Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz DJ Daniel Pressão Você nem sequer pensou Você nem sequer pensou Agora, Marroni, já já você entra e ação de volta E olha o sol, meu irmão Você só deixou encher Meu casal Júnia e Silvana aqui com a gente São Dráginho, seu grande amor Flávio também tá aí Você vem me procurar Depois de tudo o que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Eu tô no real de amor Mas é o DJ Daniel pressão que eu amo Fudido E aí, baby, baby, bora, baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Mas que legal Gostoso, né? Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Se merece ser feliz por alguém E o Daniel vai detonando e você vai fugindo Já já tem DJ Marrone pra chegar e detonar 3, 2, 1, agora Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Te amar, te amar Coisa que se brega Está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero, por favor, dançar contigo Quero Afalgar essa paixão Já já o bagulho doido é mais um pouco Quero conquistar seu coração Eu, você, você e eu Eu e você nesse salão Segure-me lá da minha mão Ai, Gesso, não tá criado, Gesso Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eita, Gesso! Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só no jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Vai se entregar pra mim Vou pra primeira vez Vai me virar de amor Sentir Sentir o meu calor E vai me ver Daniel Pressão Não paga, Gesso, vai Sou pássaro de fogo Que cara pra seu ouvido Vou ganhar Vai preparando já já, tem mais um prêmio do bingo Já já vou bingar Bora, Pedro, você e o Tiago Vai com a gente O Tiago, bó Tiago Para João Grande João Você Corre ferido Perra pra Do teu segredo Tirar do teu sossego Será, Tiago? Ser bem má Não Diga que não Não nega você Um novo amor E o que? Uma nova maçã É? Isso pra mim Para pra agodear DJ Daniel Pressão E amiga Letícia A Michele também tá aí E aí, Tatiane DJ Grilo O Homem do Megatribal A poucos metros só Menos de dois metros É, Patrick E o que? Você tá sabendo que o Zeca morreu Hum, eu gostei assim Um gostadinho Malandro Vê logo sua paça Eu sei que vou Eita, Gesso, vai cair Diga, saco De seca poeira Moleque É brinta onda, hein, meu parceiro Romila Perdido no mundo Morrendo de amor Ah, malandro 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 Sou eu que te falo Em nome daquela Já já tem o DJ Barrone Daquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito Muita saudade Roda pião Estilingue no pescoço Papagaio pra soltar DJ Daniel Pressão E acordava cedo Menininho Toma banho Vai se aprontar Vou ficar lhe vigiando E no caminho da escola E o caseiro Bora caseiro Pra cima caseiro E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa Não fazia mal E não faltava E agora no supermercado Portal Improvisar Tá aí com a gente Abraço, hein Tá curtindo só na mão Chegou primeiro Minha primeira namorada Se perdeu de mim E só ficou minha viola Meu cavaco Meu pandeiro E tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta jamais, né Que não volta Nunca mais Nunca mais Ninguém sabe a mágoa Que trago No peito Quem me vê Sorrir Tá aí, Daniel DJ Daniel Pressão É que meu samba Me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquicida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levava Bora, Patrick Ninguém sabe a mágoa A galera que vai pra Salinas É uma ronha Eu só sei que sábado É Fernandes Belo Paredão Hot Vale Domingo Baldeário Rio da Prata Minha dor vai passando DJ Daniel DJ Joãozinho Mix Carreta Pressão Sábado é Hot Vale DJ Daniel Pressão Por lá Fazendo uma onda Domingo Baldeário Rio da Prata Final de semana que vem Uma folga do áudio Aí dia 26, 27, 28 A gente retorna A brimbatinha, viu? É Do jeito Do jeito Do jeito Do jeito É, não é? É Do jeito 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 Vai preparando Marrone Do jeito Do jeito O nosso amigo Alay, a primeira dama Abraço você Alay, daí com a gente O meu amigo Alay, daí com a gente O meu amigo Alay, daí com a gente Bora! Você é de nada Não sabo de nada Bora que já já tem o DJ Marrone Na época Já já tem os DJs Marrone, Patrick e Bressão Seu sorrindo lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorrindo lindo parceiro no meio da multidão Domingo lá na Morena Loirinha Terça-feira vai pra manutenção Loirinha Do nada, Blue Vitaona, Patrick é Vitaona Quero ser teu eterno amante Enlouquece Ontem, meu irmão Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Patrick e Marrone Vem de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero ficar com você Vai pra manutenção Vai pra manutenção Já já tem o Marrone Marrone Olha o Marrone Bruno e Marrone Vaga pra roxo galinha Bolo podre coxinha Cerveja apenas 60 reais o pacote Chega junto aí É Daniel Braça Vai Meu casal Junho e Silvana Tá aqui comigo Brajunho e Braça Silvana Thinkin' about the sunshine That drive my clothes on the light Vai pra manutenção Já já Pega aqui mais duas Mais dois regs pra galera dançar E após esses dois regs Tem DJ Marrone e Braça Irmão do Patrick e Braça O homem dança com boneco Outra é boa É espetacular meu parceiro Patrick Humm Eu gostei assim A mostradinha Vamos ver logo sua passagem Cuidado com a mostradinha Eita tempo bom Segue som Jota som Áudio som moreno Pantera negra Lensom Transa som Hiperson Já falei Já falei Já falei Na época da época né E agora Bora Bora Orelha Chico Laiber E as suas primeiras damas Vai com a gente Galera Boleiragem tá aí com a gente Bora Daniel Valeu Só Boleiragem Time Boleiragem I've been listening to your dreams And getting very low Wondering what I can do Maybe I'm being foolish Cause I haven't heard you mention anybody's name at all Como é que é Oh I wish I could be sure Jimmy Boleiragem Puta que pariu Each time you close your eyes I've heard it says a dreamer never lies You've been talking in your sleep Sleeping in your dream With some sweet lovers Holding on so tired Loving on you Já liberando minhas últimas vidas galera Muito obrigado Muito obrigado meu parceiro Renan Você e toda a galera aí Muito obrigado pelo convite Convite feito Convite aceito Chegamos, fizemos aí E acontecemos E amanhã você pode ouvir Esse set Lá pelo canal do Youtube E Amigos e CDs E também Pelo canal Assis Produções Oh I wish I could be sure With me you'd turn to one Each time you close your eyes I've heard it says a dreamer never lies Prepara a máquina Marrone Pra chegar dentro Nunca mais Me fale assim Deixa eu liberar minhas expulsadeiras E deixe de ir E o comando fica com o DJ Marrone Bora Marrone Como é que é Menina diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Isso vai dar problema O comandante DJ Daniel Pressão Tá na área E agora? Nunca mais Nunca mais Me fale assim Me deixe de Chorar Fechando com chave de ouro Nosso set ao vivo Aqui do nosso clube Leite do Mingão 14 de julho Do ano 2024 Torneio esportivo Organizado aí Pela Comerência Zero Grau Ponte da Coxinha Eu vou ter que querer também Vai! Deixe de Ser triste assim Daniel Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Viga, viga, Bruna Bora, Bruna! Menina, eu também Já fui de chorar Sofrer por causa De um amor Depois que a gente Vive Aprende por fim Que amor não se resolve Assim Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz E apaixonado Daniel A presença Marlone Pela Marlone Pra cima Bonito A gente só vivia Abraçando Deixe essa aqui Com o pé na bunda Do pressão Nosso amor Daniel DJ Daniel E a noite Que cama tão grande Se a gente só dormia Cada coisa que eu dizia Era sempre o que você queria ouvir Eu E você dava sem E você dava sem eu pedir Culhão Saúde A pelhanca da saudade Do amor E tudo que o amor pode dar E só ia Se eu fosse também Isso vai dar problema Que a gente já não tá mais Na base do favor Se você for Será que aquele nosso grande amor cansou A gente já não tá mais Na base do favor Se você for Se você for Será que aquele grande amor Que eu bem dançou Sem conversa Alguém nos fala De nós dois Lembrando fatos Bem antigos Que loucura Ter que disfarçar Dos amigos Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida Louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor DJ Daniel O DJ referência No áudio Som 4.0 Dá-lhe meu comandante Hehehe Hehehe E